Oi gente, eu sou a Cíntia, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui na Primark Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nada Vou mostrar pra vocês, aqui é coisinhas de beleza, cosméticos Aqui essa máscara, olha, 2 euros Não sei se ela pode ir à geladeira pra ficar fresquinha E colocar no rosto, e aqui é pra botar os olhos Protetor solar E aqui alguns perfumes, e essas máscaras também, gente Essas máscaras são ótimas, só 1,5, são ótimas mesmo Atenção gente, olha, esse vídeo foi gravado um pouquinho antes da pandemia Então é por isso que ninguém tá usando máscara e nem tendo as medidas de proteção, ok? E aqui também, coisinhas Máscara também, mais uma máscara E lencinho pra maquiagem Isso daqui, olha gente, eu não sei pra que que é essa só decorativa, 1 euro Esponjinha Aqui as toalhas e a esponja de banho Muito bom, né? Eu tô conhecendo esse pedaço aqui com vocês também, gente Aqui é algodão E aqui, deixa eu ver Hum, saias de banho, olha Show Pra usar na banheira Aqui Gel de banho Que é tudo essa parte Esse daqui eu acho que é aquele que é efervescente, que a gente joga na banheira e eles Sobe Banheira cheia, ó, vamos testar? É esse mesmo que eu já tinha visto, ele é efervescente E aí ele fica subindo e a água fica toda com sais de banho pra você ficar de molho, bem legal, né? Aqui esponja de banho também Esse daqui são aquelas esponjinhas de maquiagem E essa parte aqui é toda de maquiagem, gente Uma coisa melhor que a outra, olha As bases, muitas bases e bases e bases Aqui tem algumas escovas de cabelo Olha essa Escova da Minnie, olha aqui a escova da Ariel Alguns piranhos e cabelo Aqui, gente, mais máscaras Máscaras e máscaras Aqui a capinha pra escova de dente Escovas de dente Algumas coisas aqui eu fico um pouco perdida, gente Porque eu não sei inglês E tem coisas aqui que são escritas em inglês Olha E aqui A esponjinha também pra lavar o rosto Portador de anha e esponja Aqui tem mais Ah, shampoo Aqui é tudo produto de beleza, gente Muitas coisas Aqui, ó Tira bolinhas Esses aqui são potezinhos Aqui, ó Pra pôr na cabeça Pra fazer maquiagem Aqui são alguns Acho que shampoo seco, gente Aqui também Tem umas esponjas Isso daqui é pra fazer penteado Isso é muito legal Você põe no cabelo e vai dobrando E faz os penteados E aqui Prontas Aqui, ó Lindo, gente Olha Bacana Aqui, ó Bacana Batom seco Acessórios Ai, gente Olha que fofura Pincéis Pincéis Tem pincéis de todos os tipos Rosa Esses azuis aqui Me lembra a Patrícia Porque ela adora azul Esse aqui é de tampa Tem algumas coisas fora do lugar, né Aqui as maquiagens Olha, gente É bem baratinho Tá vendo? Aqui lápis Lápis vem com apontador Um e meio E aqui sombras Lápis Mais lápis Isso daqui é pra Os olhos Pra você fazer Delineado Um Curvex Ana Clara Tá querendo um Vou ver se ela vai querer levar Vou mostrar pra ela Gente Aqui, ó Os cílios postiços Tem de vários tamanhos Vários tamanhos E aqui alicate Alicate de unha Dois euros Então tá bem Conta Material aqui pra fazer unha Pincéis Unhas postiças Muitas unhas postiças E os esmaltes Eu tenho um problema aqui com esmalte Porque eu tenho Alergia Então eu não sei Se o esmalte aqui vai me dar alergia Eu vou ter que realmente comprar um pra testar Porque me disseram que todos aqui são antialérgicos Mas eu não conheço Ai, olha que estojo lindo, gente Adorei Abre aqui Olha, gente Que mimo Eu também tenho que comprar um presente pra minha avó Então eu vou procurar Mas pra ela Provavelmente Eu vou comprar Alguma coisa assim De camisolinha, né Que é uma velinha Aqui, gente A esponjinha, ó Dois euros Mas aqui assim, ó Um e oitenta Ela é ótima E pode comprar também um pacotão Assim, com várias Aqui as esponjas Olha isso aqui É um massageador Olha esse também Que legal Essas escovinhas aqui Pra fazer limpeza de pele Também não sei se a Ana Clara vai querer levar Isso aqui, ó Pra tirar cravo Se eu não me engano É isso mesmo Pra tirar cravo Tá vendo? Também é bem legal Ainda focado aqui na beleza A parte que eu adoro Esse negócio aqui, ó Acessórios de cabelo E, gente Olha essas coisinhas aqui Que coisa mais linda Eu não sei se eu tenho coragem de usar não Mas o pessoal tá usando bastante Acho que eu vou levar uma piranha dessa Pequena Cada coisinha mais lindinha que é outra, né E aqui tem umas carteiras também Olha aqui quanto brinquinho lindo, ó E são todos os brinquinhos Por esse valor Quatro euros aqui no traje Eu não sei se Presta, né, gente? Se fica preto Realmente eu nunca usei Mas eu tô querendo comprar Pra testar Olha, cada um mais lindinho que o outro Olha Muito lindinho, né? Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar tudo que eu comprei Pra vocês Aqui também tem Argolas Que tem muitas argolas Pra quem curte Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa parte aqui Dos acessórios E coisas de beleza Produtos de beleza Se vocês quiserem mais ideias assim Mais vídeos como esse Deixa aqui nos comentários Que eu posso trazer pra vocês Eu vou gravar Continuar gravando Mais outro vídeo aqui Que me pediram Com acessórios Roupas de cama Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos Um super beijo Tchau E as comprinhas foram essa Dessa vez Não comprei muita coisa Aqui, ó 7 euros Foi esse pijama aqui Lindíssimo Que eu comprei pra minha avó Olha 1 euro Isso daqui é máscara pro cabelo Uma delícia Cheiroso a beça Isso daqui foi a Ana Clara Que escolheu Várias argolinhas E essa argola Que linda 2 euros E 2 euros Todas essas argolinhas aqui Olha, gente Curvex Também 2 euros Que o dela quebrou Esses lápis aqui É lápis comum Tá? Coloridinho 1 euro Todos esses lápis Cadê? 1 euro E aqui É sais de banho Daquele que você coloca Sais espuma Então eu vou quebrar Um pedaço Pra colocar Na banheira Não vou colocar de uma vez só Tudo Essa blusa aqui Olha que linda Da Ana Clara Também 2,70 4,30 Ela era 8 E agora tá 4,30 Ficou linda Na Ana Clara Essa saia Essa saia aqui Também Saia jeans Quanto? 8 euros E esse pijama aqui Que eu comprei pra mim Olha que fashion Gente Olha 10 euros E tudo isso aqui Deu 57,50 euros 57,50 Ainda tem uma balinha Que eu já dei pra Valentina E ela comeu Foi isso aqui As comprinhas Que eu já dei pra mim Que eu já dei pra mim